Nós tivemos uma proposta do 13, um contato dele junto à nossa empresa. A gente fez um estudo, principalmente sobre a torcida treziana, que a gente constatou literalmente que é a maior torcida do estado. E a gente vai explorar essa torcida, trazer benefícios, trazer experiências para o clube. E principalmente um benefício e uma continuidade do trabalho ao sócio-torcedor. A gente vê em muitos clubes que essa situação do sócio-torcedor é lançada, chega uma outra diretoria, ela passa desapercebida. A mentalidade da Dataclick, a nossa filosofia do trabalho é justamente essa. Trazer um processo, um projeto muito bem estruturado para que a torcida treziana dê continuidade nisso. E que o próprio clube tenha essa receita aí por um longo período. Uma série de vantagens que o torcedor, nesse programa, ele vai ter acesso. Então é um programa que ele se paga. O torcedor recebe em forma de desconto, às vezes até muito mais do que ele pagou na mensalidade. Então já começa por aí, com relação ao resultado. E assim, o maior clube da Paraíba teve um periodozinho ruim, não vai passar o resto da vida não. Ele está se reestruturando para ter grandes vitórias. Mas, agora, independente disso, o programa vai atrair de acordo com essas vantagens que a gente está oferecendo ao torcedor. O nosso contrato com todos os clubes que a gente faz é, no mínimo, dois anos. E renováveis por mais dois. Então, logicamente, que a proposta é dar continuidade no trabalho. Existem clubes já no Brasil que a gente trabalha aí. Estamos chegando aí no seu quinto ano de trabalho. Clubes que a gente iniciou com 200, 300 sócios. Hoje, a gente já está na casa dos 6, 7 mil sócios torcedores. E, logicamente, que com o 13 não será diferente, né? A gente pede à torcida, a gente pede à torcida que ela entenda da seguinte forma. Eu tenho, nos últimos dias, colocado esse case da Chapecoense que aconteceu, né? A Chapecoense era um clube muito bem estruturado. Como muitos no Brasil têm total condição de seguir o seu exemplo. A Chapecoense tinha na casa de 9 mil sócios. E, por causa de uma tragédia, né? Por causa de uma comoção de torcedores, não só da Chapecoense, como em outras, ela passou aí, nos últimos dias, para 30, 35 mil sócios. Então, a gente busca, logicamente, não comparando isso, uma comoção de um acidente que vem acontecendo no 13, muito longe disso. Mas, por que não, a pergunta que a gente faz, por que não que a paixão treziana também não pode mover isso, né? Para ele que esteja 3, 4, 5, 6 mil sócios torcedores. E que torne uma realidade do clube, que torne uma receita do clube. E um projeto que estruture o 13 para fazer melhores campeonatos, para buscar um calendário durante o ano. Então, essa é a convocação que a gente faz para a torcida treziana nesse momento.